O que você fez? Olha aí! Jair! 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 Uhul! É desse jeito, assim! É! E a voz. Uhul! E aí, gente? Olha lá, olha lá, olha lá. Meu nome é Jardão? Eu, mami, tô energia do cair! E aí, gente? Me lembra? O que você fez? O que eu tô-vo.. O que eu tô-vo? É dirí-o! Eu, mami, tô-vo-vo... Jair! Que eu tô-vo-vo!!! Vê com a briga pra cá... O que eu tô-vo? Eu, covido... Não me deixei! É, devo-vo-vo! É positivo pro roro, O que é isso? O que é isso? O que é isso?